A pessoa senta na cadeira e vai falar como foi o dia dela, como foi a semana, como foi a vida dela. Então, você começa a observar aquilo que você pode aproveitar de bom no depoimento dela. Então, ela diz também os mecanismos que ela utilizou para conseguir superar aquele problema que ela teve. Então, a minha dificuldade era essa, eu não sabia lidar com as minhas emoções, eu evitava as minhas emoções e racionalizava. E é isso que é o relacionamento saudável, você ser assertivo, dizer o que pensa, você dizer o que sente. Olá, começa agora mais um programa Vida Nova, uma produção da TV Mundo Maior, trazendo informações sobre os males do vício. Veja agora o que você assiste no programa de hoje. Quando devemos recorrer à internação como tratamento do vício? Será que chocolate e café podem viciar? Confira se um simples cafezinho pode te levar ao vício. Veja ainda algumas dicas de leitura sobre os jovens e o álcool. E ainda o terapeuta Sérgio Castillo explica o tratamento da dependência através da internação. Se você sofre ou conhece alguém que sofra com angústia, medo e nervosismo, os Neuróticos Anônimos oferecem reuniões às quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 17h30. Para mais informações, acesse o site www.neuróticosanônimos.org.br E aqui no Vida Nova você também tem o seu espaço. Vamos ouvir agora algumas dúvidas que nos foram enviadas pelos nossos telespectadores. Eu tenho aqui o e-mail da Ana Maria, que é lá de Cristina, Cristina no interior de Minas Gerais. É verdade que chocolate, café e refrigerantes de cola podem viciar? Olha Cristina, no café, nos refrigerantes, em geral você encontra a cafeína e no chocolate uma substância que se chama teobromina. São substâncias excitantes que excitam o sistema nervoso e que podem sim causar dependência psicológica. Mas elas causam alterações no sistema nervoso central, são vasodilatadoras e diuréticas. Não causam problemas com relação de alteração de humor que outras doenças conhecidas como entorpecentes, como drogas, podem causar na vida da pessoa. Temos também o e-mail da Camila Cassari. A Camila é lá de Santo André, em São Paulo. Ela disse o seguinte, gostaria de parabenizar o programa, que tem ajudado bastante jovens como eu a não entrar no mundo das drogas. A minha dúvida é a seguinte, tenho amigos que bebem 12 latas de cerveja na noite e não ficam bêbados, enquanto alguns outros não conseguem beber nem meia. Como descobrir o quanto que cada pessoa pode beber? Olha Camila, o problema não é ficar embriagado, porque ficar embriagado é uma ação da bebida alcoólica sobre o cérebro, já sobre a mente da pessoa. Mas, mesmo não embriagando a pessoa, esta quantidade de bebida vai causar os malefícios no fígado e em outros órgãos, que o álcool acaba acarretando grandes e sérios problemas da saúde. Então, na realidade, as pessoas indicam que o ideal seria que as pessoas que quiserem beber não ultrapassassem a uma dose diária. Essa uma dose diária de cerveja, por exemplo, é tida como uma latinha em torno de 350 ml de cervejas. A partir disso, já começará a causar algum malefício na saúde da pessoa, tá bom? Equilíbrio Distante Tabaco, álcool e adolescência no jornalismo brasileiro, de Viti Virvata Um guia para uma cobertura abrangente e qualificada sobre o uso de drogas lícitas por jovens, dirigido a jornalistas, estudantes, professores de comunicação e profissionais da área de educação. Outra dica é Nossos Filhos Longe das Drogas e do Álcool, de Edson Ferrarini Um livro com objetivo e com linguagem fácil, sendo um investimento na saúde de seus filhos. Após estar esclarecido, o jovem vai entender por que um vencedor não usa drogas. Será que a internação deve ser o último recurso a ser usado no tratamento da dependência química? Confira a matéria. Os avanços da ciência e da tecnologia têm proporcionado muitos benefícios para o homem. Com o surgimento desses novos conceitos, o tratamento da dependência química também sofreu muitas modificações. Entre essas mudanças, a internação, que deve ser um recurso utilizado em casos mais graves. A internação nem sempre é necessária. Muitos casos conseguem ser tratados em ambulatório, em salas de grupo, de grupo de apoio, mas mais crônicos, mais graves, eles precisam ser afastados do ambiente de bebida. Então, eles precisam de um local onde realmente não haja bebida. Quando diversas possibilidades menos restritivas tenham sido tentadas sem sucesso, então o médico recorre à internação, mesmo que seja contra a vontade do dependente. É o que acredita o presidente do Instituto Fraternal de Larboterapia, que presta assistência aos alcoólatras. Quando a pessoa se vê realmente impossibilitada de se abster da bebida, que só as reuniões de apoio e só a conversa com o grupo, só a troca de ideias com o grupo, não lhe permite parar o uso da bebida. E aí ele se impõe, então, esse afastamento, esse isolamento, para deixar de fazer uso, pelo menos pelos três meses em que ele está aqui presente com a gente. Normalmente é melhor com a internação, mas a gente tem muitos casos, né? Aí vai muito do grau de profundidade da doença, de grau da conscientização do paciente, quer dizer, são muitos fatores que determinam isso, né? Não se consegue muitos casos de recuperação sem a internação. Mas embora o combate ao vício possa ser realizado de diferentes formas, o assunto ainda divide opiniões. Tem muitas formas de tratamento. Você tem terapia, você tem vários grupos hoje em dia para dependentes, como neuróticos anônimos, A. Existem muitas alternativas. Eu acho que a internação é o último dos recursos. Se a internação for imprescindível, é óbvio, né? Que a cura vai vir através da internação da pessoa. Mas tudo que é recurso deve ser usado para a pessoa poder se curar. A pessoa precisa de um acompanhamento, de um tratamento assim mais... Sei lá, eu acho que precisa. O tratamento ideal para a dependência química é o tratamento ambulatorial. Aquele que a pessoa fica na família, na convivência do lar, e vai se tratar nos dias designados junto ao médico, através de consultas médicas e acompanhamento por este profissional. Mas, em algumas situações, acaba não sendo mais eficiente esse tipo de tratamento. E é, acaba sendo necessária a internação, que seria praticamente o último recurso a ser utilizado. Principalmente quando é necessária uma desigualização da pessoa, dos órgãos, das toxinas todas que ali já foram depositadas pelo álcool e pela droga. E também em situações em que há resistência do dependente químico em se submeter ao tratamento. Então, o início desse tratamento terá que ser realmente efetivado através de um período de internação. O importante é dizer que, mesmo quando o tratamento é feito por internação, é necessário um comprometimento da família do dependente com a recuperação da sua saúde, com o tratamento que ele está fazendo. A gente sabe que se estabelece a codependência. Os familiares que convivem diariamente com todos os problemas que o dependente químico traz no convívio dentro de casa, ele acaba também ficando um dependente daquela situação, como se tornando um herói. A pessoa tem que estar sempre dependendo de mim. E quando ela consegue dar um passo para respirar um pouco e conseguir dar uns passos sozinhas, a família parece que não fica bem. Então, é importante a família se comprometer também, buscar um profissional, a orientação de um profissional nesse sentido, para que ache um compromisso de todo o grupo familiar, para que o dependente químico possa vencer a sua dependência e para que o familiar que esteja já com a síndrome de dependência também possa vencer esse problema. O aprendizado no tratamento é de todos. É do dependente, é do familiar. E nós temos que lembrar que todos nós temos problemas. Todos nós. Um é dependente químico, outro tem problemas no trabalho, tem outro problema qualquer, tem outros problemas, às vezes, até de relacionamento, de convivência e outras coisas mais. Todos temos problemas, mas podemos buscar juntos. Um apoiando o outro, o outro apoiando um. É importante que nós consigamos manter a harmonia na convivência doméstica. O dependente químico, ele precisa realmente da família no seu tratamento, seja o ambulatorial e seja o tratamento de internação. Quando toda a sociedade o abandona, resta realmente só a família para que possa lhe dar todo o apoio de que ele tem necessidade para superar a dependência. E é sempre possível superar essa dependência. Vamos nos lembrar que Jesus nos disse Nenhuma das ovelhas do meu pai se perderá. Portanto, é possível você vencer a dependência. Fé, perseverança e trabalho com amor é a receita exata para você começar o caminho. Você sabia que, segundo um estudo na Universidade da Califórnia, 47% dos adultos que consomem álcool desde os 14 anos tornaram-se dependentes químicos? Este percentual cai para 9% entre os que iniciaram o consumo aos 21 anos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu quero dar meu testemunho público da alegria de ver uma emissora espírita funcionando, transmitindo mensagem, orientando e executando o fundamento básico da doutrina espírita, que é a promoção do ser humano. Eu estou muito feliz de estar aqui, que Deus abençoe e que eles tenham um sucesso pleno, sempre. Mercatudo Casas André Luiz Um lugar onde sua compra é, antes de tudo, um ato de amor. Cuidar gratuitamente de mais de 1.400 deficientes mentais e físicos requer grandes investimentos. Assim, as Casas André Luiz contam com você. Sabe aquele imóvel que você vai trocar? Aquela televisão que foi substituída? Ou mesmo aquela roupa que não te serve mais? Pois é, doando estas e outras coisas para o Mercatudo das Casas André Luiz, você nos ajuda a manter essa obra de amor. Ligue para 0800 773 4066 e agende sua doação. Lojas Mercatudo Uma loja que ajuda a manter mais de 1.400 seres especiais. Você sabia que 1 em cada 10 famílios de maconha desenvolve a dependência? O perfil de risco, neste caso, é de jovens com tendências depressivas ou ansiosas. Você está assistindo Vida Nova, um programa de produção da TV Mundo Maior, que se mantém no ar graças à ajuda do clube Amigos da Boa Nova. Você também pode fazer parte desse clube. Associe-se ligando para 0800 12 18 38. Você assistiu a matéria sobre internação e agora confira a entrevista com o terapeuta Sérgio Castilho, falando um pouco mais sobre esse tema. Gente, agora nós estamos aqui no estúdio para desdobrar um pouquinho o tema, para detalhar um pouquinho mais, para a gente tirar essa aura misteriosa que existe na questão da internação do dependente químico. Vamos saber que com os nossos estudos, nosso amigo Sérgio Castilho, e a gente sabe da sua competência, o Sérgio. Vamos entrar no tema, para que serve a internação? Todo mundo vai precisar de internação? Se não é todo mundo, quem que precisa? Veja, a internação é um dos recursos que nós temos a princípio para até proteger o indivíduo. Esse indivíduo, quando ele tem o uso de forma patológica, doentia, de uma forma exacerbada, que começa a ter história forense, degradação em último estágio, que já foi tentado diversos outros tipos de abordagem ambulatorial, psicoterapia, psiquiátrica, e quando vê que já foi tentado esses outros recursos e que não tivemos uma efetividade na recuperação dele, atingir a abstinência do indivíduo, aí nós optamos por fazer uma internação. Seja essa internação breve, depende muito do diagnóstico, nem todo mundo, evidentemente, necessita de um internato, mas nem todo mundo se adapta também a um tratamento ambulatorial. Então tem indivíduos e indivíduos. Mas é um erro aquilo que está aí no inconsciente coletivo, a mãe ligar para o terapeuta e tal, meu filho está precisando de uma internação. Quer dizer, essa indicação de ter um prognóstico bom por causa da internação não é verdade. Eu acho que o que ocorre tem duas vertentes. O que ocorre são aquelas que ligam com alguma história de uso de alguma substância ilícita e já quer internar e tem aqueles também que protela uma intervenção e que espera 50, 60 anos, que entra numa degradação, tentando numa intervenção domiciliar e aí quando vai ver, já tem uma série de outros adventos surgindo de psicoterapias, patologias associadas. O que faz dentro de uma clínica? Quais os recursos terapêuticos? Para que serve a terapia? Ele vai ficar lá num período em ambiente protegido? O que faz lá dentro? Veja, o indivíduo quando chega, José, ele tem... A gente sempre tenta imediatamente fazer uma triagem com ele para ver se ele tem a real necessidade de uma intervenção. E assim, havendo ele, quando ele é internado, existe todo um cronograma. Eu acho que eu vou falar primeiro da equipe. A equipe é uma equipe composta por psiquiatra, médico clínico, psicoterapeutas, terapeutas, conselheiros, enfim, é uma equipe de oito, uma equipe multifatorial que tem a abordagem de terapia cognitiva comportamental, tem também o adendo da filosofia do método Minnesota, que são os doze passos de grupos anônimos. A princípio, com alguns também assistidos, se faz a entrevista motivacional àqueles que estão ambivalentes, se quer, não quer. Então, tem uma série de recursos, uma série de abordagens psicoterápicas que são abordadas dentro do internato. E lá a dinâmica, é uma dinâmica como se fosse um dia normal, externo. Então, acorda-se às sete e meia da manhã, às oito café da manhã, às oito e meia inicia a primeira reunião em grupo, aí depois tem um cafezinho, segunda reunião em grupo, que termina por volta quase de meio dia. Do ponto de vista essencial mesmo, remédio, medicação para dependência química, que é informação, nós podemos dizer isso, numa tentativa do dependente, porque ele vai sair, né? Internação cura dependência química? A dependência química não existe cura, né? A dependência química, o que nós temos é que existe recuperação, e essa recuperação, o prima da recuperação é a abstinência, pelo menos para nós, isso que nós temos visto, e a recuperação é constante. Então, é muito importante que esse devido após o internato, ele mantenha a mesma dinâmica que ele tinha lá dentro, acordando, com atividade, sem ansiosidade, e continuar fazendo essa manutenção, uma das nossas sugestões é que ele permaneça em grupos anônimos. Isso é uma prescrição, ele sai... Sugestão como pula do paraqued e puxa a cordinha, apenas uma sugestão. Quer dizer que saiu da internação e existe um segmento depois, é isso que você faz no programa da sua clínica, como é que é? É assim? Exatamente. Por quanto tempo ele deve ter um segmento, ele deve ter uma orientação, ele deve ter um gerenciamento do caso dele, feito pela própria clínica, durante quanto tempo? Pontualmente, ele permanece por mais três meses em ambulatório, fazendo programa de prevenção à recaída, depois mais explorado, uma vez por mês, ele vem durante um ano. E nós ficamos também monitorando, ver se ele está frequentando grupos anônimos, ou se ele está vinculado com um terapeuta da instituição, ou com uma outra terapia, mas ele tem que permanecer em manutenção. Nós temos dados que a recuperação mais efetiva é aquela que permanece, no mínimo, um ano em tratamento ainda, pós-internato, que ele permaneça. E onde nós temos mais efetividade, os que permanecem, inclusive em grupos anônimos. Sérgio, e a questão, a gente sabe que dependência química, no modelo de doença, é a doença da família também, do codependente. Como é que vocês lidam com a família? A família tem menos, fica menos no tratamento, tem menos aderência. É mais difícil lidar com a família ou com o próprio dependente? É muito subjetivo para mim essa pergunta, José, porque eu não lido com a família. Mas se trata o indivíduo, devolve, ele encontra depois a mesma situação, o mesmo panorama, a mesma fotografia, isso pode ser um fator de risco para ele. Então, para que ele fique em ambiente mais protegido, se faz necessário que a família também faça essa psicoterapia familiar. E que, inclusive, é proibido de falar do dependente lá dentro. Sérgio, nós podemos dizer que hoje, dentro daquilo que se construiu de ciência, de teoria, de estudos, de evidências científicas, tem muita coisa, a gente sabe que tem muita coisa, independência química. Do outro lado, nós temos os grupos, as comunidades terapêuticas, que vêm criando conhecimento aí também, mais ou menos empírico, não é através de pesquisas e tal, mas é um conhecimento através de erro e acerto. Também é ciência, né? Que só aquilo que dá certo que vai ficando. Nós podemos dizer para aquele que está nos vendo que há solução? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu acredito muito que a gente não deve ter tanto tempo, assim que houver o problema, que for, que trouxer esse problema à família, que a família ficar ciente, procure imediatamente ajuda. Dá um número ou um endereço que vem na sua cabeça agora. Pode ser, ou dá um telefone. 6225-3098, pode ligar nesse número, lá tem pessoas que vão acolher a família, mesmo que o dependente não queira, pode procurar e que vai receber ajuda. Tá bom, Sérgio. Foi muito esclarecedor o seu bate-papo, né? E nós estamos terminando. Um abraço a todos. Bom, quando um dependente químico é internado em uma clínica de atendimento, ele se submeterá a várias fases do tratamento. Lógico que isso varia de clínica para clínica. Mas, de um modo geral, ele passa por um primeiro período de desintoxicação, porque a droga ou o álcool que ele consumiu durante um longo período de sua vida, traz toxinas, e essas partes de toxina vão carregando todo o seu corpo, os órgãos, e essa desintoxicação pode facilitar depois, no período de abstinência, para que as suas crises não sejam tão agudas. Também há um acompanhamento psicológico, profissional da psicologia, que vai tentar descobrir, junto com o dependente químico, quais são as principais razões que o levaram para o consumo de drogas e que o mantém agora no consumo de drogas. Logicamente que, depois de se estabelecer a dependência, a droga acaba se mantendo por si mesma no consumo. Mas o caminho que leva até a dependência é um caminho que tem que ser descoberto, porque ele tem que ser mudado. Não adianta a pessoa tentar vencer a dependência sem vencer os problemas que levaram ao início dessa dependência. Por isso, o profissional da psicologia vai ser esse profissional que vai conversar, que vai buscar as raízes profundas dos problemas que levaram o dependente ao vício, ao consumo de drogas, ao consumo de álcool. Há também tratamentos de laborterapia. Normalmente, a laborterapia é interessante, porque ela faz com que a pessoa gaste toda a energia que ela tem represada. E, principalmente, naqueles momentos de fissura que se fala, nos momentos em que se dá síndrome de abstinência, ele começa a ter crises, às vezes até convulsivas, por estar há muito tempo sem usar a droga. Ele estando ocupado com alguma coisa, a mente e o corpo ocupados, os sintomas dessa crise, logicamente, serão minorados. Por isso, a laborterapia, a terapia por uma ocupação, por um trabalho, pelo cumprimento de uma tarefa que ocupe a mente e que ocupe o corpo, será também utilizada em várias clínicas de tratamento. E passa também o dependente por orientações de como será ser o seu retorno na vida social. Ele tem que estar preparado, porque, neste retorno, ele terá que vencer não só a dependência química, mas outros problemas. Ele terá que vencer o preconceito, quando ele for procurar um trabalho, quando ele for retornar à convivência com seus amigos, quando ele estiver em busca de uma namorada, ele terá que vencer, saber conviver com esse preconceito do qual, certamente, ele será alvo na sociedade quando ele estiver vencendo a dependência química. Ele terá que vencer a modificação, a mudança de vida que ele vai ter que fazer. Porque a vida que ele tinha antes de se tratar era a vida que o levava para a dependência química. Foi aquela rotina de vida que o levou para a dependência. Então, ele vai ter que mudar aquela rotina. Logicamente, vai ter que buscar novas atividades, novos conceitos de vida, recriar os seus valores. Porque a pessoa, quando está dependente química, um grama de cocaína, um cigarro de maconha, ela se permite fazer muitas coisas. Ela se permite furtar, assaltar, ela se permite se prostituir. São valores éticos que ela vai ter que recriar. Portanto, ela vai ter que modificar a sua vida buscando recriar valores éticos e morais. Aí que vem a religião. A religião fazendo uma transformação moral na vida da pessoa. E isso, para nós espíritas, deve ser acompanhado também de um tratamento espiritual. Porque quando ela está no caminho das drogas, certamente ela está envolvida com espíritos que têm essa mesma tendência, que têm essa mesma preferência. Quando ela mudar de vida, esses irmãozinhos desencarnados que o acompanham vão tentar retê-lo no mundo das drogas para continuar convivendo com ele. Vai ser uma dificuldade a mais que poderá ser vencida ou facilitar essa vitória através de um tratamento espiritual, numa casa espírita, ou de um acompanhamento em uma outra religião, se a pessoa for de outra religião. Dificuldades, elas existem. Mas, vamos nos lembrar que o Evangelho nos diz Ajuda-te, que o céu te ajudará. Se você se ajudar, se propor a mudar, certamente você vai conseguir. Problemas com drogas? Os Narcóticos Anônimos possuem uma linha de ajuda. Se você quiser parar, eles podem ajudar. Ligue 11 3101 9626. E ainda informações pelo site www.na.org.br. Você assistiu a mais um programa Vida Nova. E nós estamos muito gratos pela sua preferência e pela sua companhia durante esta meia hora. Estamos aguardando você no próximo programa Vida Nova, quando estaremos debatendo mais um assunto do seu interesse. Até lá! Vida Nova. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti